Bora do meu amor do nosso canal, bom dia pessoal, vamos simbora dar uma passada aqui pessoal, começando o vídeo do portal de entrada que foi recém inaugurado, entregue para a população, em seguida passaremos ali no assunto da Palmeira, do portal de entrada até o assunto da Palmeira, fique sabendo por onde que a gente vai, por onde que vai ser nossa rota fica no vídeo para saber onde que fica localizado o assunto da Palmeira diretamente aqui do portal, saída para a Solanha que vem ali de Solanha, Araruna, Campina Grande entre até mesmo João Pessoa vai lá de cara com esse portal e vamos fazer a rota até o assunto da Palmeira, vamos simbora, pega a carona meu filho a 125 eita minha cidade, vem a cacimba de dentro, Paraíba pessoal, ar cerca de 170 km da capital João Pessoa, João Pessoa é exatamente nossa capital João Pessoa tem dos 800 mil habitantes João Pessoa que tem 800 mil habitantes e cá cima de dentro tem exatamente 17 mil o vídeo, vamos simbora está acelerado pessoal, para você não ficar sem paciência é pessoal, tem duas entradas digamos que tem duas entradas você vai ali pela Praça Perito da Oliveira você pega a esquerda e bem na frente você pega a direita você vai sair exatamente lá no açude da Palmeira mas nesse vídeo aqui a gente vai passar pela principal para você ver como é que está o movimento ali na principal beleza aí dá a meia volta ali quase perto da Rua Olegário ali bem próximo o Rua Olegário já é o bairro da Palmeira e vamos dar uma volta também no bairro da Palmeira hoje, em seguida a gente posta para vocês então fica ligado, se não ativou o sininho ativa para receber nosso amigo Júnior do Gás entregador de gás aí, esse é moral vamos dar um abraço aqui para Fabiano Publicidade tamo junto, Fabiano só agradeço para o filho Fabiano descassa este nosso vídeo chora eita, meu Curimatau é em Paraibano, tá verde muitas pessoas confundem aqui com precho mas aqui é Curimatau manhãzinha ré manhãzinha ré meu burro terça-feira, terça-feira, terça-feira sem dizer mais uma semana já começo de semana a pouco sabadão, sexta-feira aí pessoal, cá cima de dentro aqui paraíba cidade do interior para quem tem um emprego é excelente, dá para viver bacana aqui na cidade uma cidade com um custo de vida, uma cidade com um custo de vida excelente, assim, para quem tem seu trabalho não é pessoal, mas é uma cidade que a gente não pode negar, é uma cidade difícil, assim, para achar emprego, né pessoal mas é assim os jovens quando batem os 18 anos já correm para as capitais fazer o que pessoal, cidade do interior é assim, né eita, deixa eu mandar um abraço para a turma lá de Araruna Solanha Bananeira turma boa de São Paulo que era daqui da cidade, se encontra matando a saudade através de nossos vídeos só agradeço por ver nossa amiga Arsis Alves, tamo junto Arsis pega carona vofei e aí pessoal, estão aprendendo se você nunca foi ali no assunto e através desse vídeo você ainda vai se perder aqui pessoal, ao lado direito já é a igreja católica igreja matriz aqui principal praça Perito Oliveira e a gente pega aqui a direita fatiando para a rua Presidente João Pessoa Mercado Público Antigo Mercado Público Paredão Azul aqui, isso é antigo viu e agora localizada ali na rua Severino Câmara da Cunha, onde que é realizada todos os sábados a Feira Livre, a rua Severino Câmara e aí 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 galera aí quiser dar uma força pra nós tá passando a chave Só agradeço Deus possa abençoar cada um de vocês Com felicidade e saúde pessoal E paz O resto Pra quem já sofreu é besteira Aqui a gente pega a construção A reforma do colégio Maria Aparecida Já bem próximo aqui o açude Dá uma passadinha bem devagarzinho Bem devagarzinho lá O pessoal perguntou se o açude lá era fundo Algumas pessoas perguntou se o açude era fundo Rapaz Eu cheguei a ver aí Quando o pessoal estava limpando Cavando aí pra fazer a limpeza nele Mas não tiraram a água dele completa não Acho que tirou completa há nove anos atrás Eu vi um vídeo aí no Youtube Tem vídeo aí no Youtube há nove anos atrás O pessoal limpando Quando ela completa aqui É funda viu Funda Funda Eu só não vou saber Quantos metros ela vai Vai dar aí Mas é um açude muito fundo viu É É uma água juntada da chuva É uma água juntada da chuva Mas é o É Eu posso dizer É uma água que não é pra consumir mais né Por seres humanos Antigamente Foi estruturada pra isso né Se viu muito a população Cacibense aqui Esse açude Virou a galera da sede Viu aí Esse açude aqui Antigamente Estruturado pra isso Mas hoje não É água mais Água mais pra consumir Pessoal Ó tem uns pessoal pescando ali É É não É não Estamos aqui passando num Agora nesse exato momento No açude da Palmeira Cidade Cacimba São exatamente nove E vinte minutos Pessoal Nove e vinte Manhã De terça-feira Cinco de março E é grande Viu pessoal É o açude Grande As palmeiras aí Ó E a rota que eu falei pra vocês Que a gente vem Vem ali do Na igreja católica Que pega A esquerda É essa rota aqui Ó Vocês viram Que eu vim pela outra ali Pela A rua Olegário Né Próxima a rua Olegário É essa rota aqui Ó Vai a igreja Que a gente passou Passou agora Quase a Agora pouco Vocês viram né E a rota é exatamente essa Olha lá o açude É isso pessoal Abraço Tamo junto Fiquem com Deus E até o nosso próximo Até o nosso próximo vídeo Vamos passar agora Exatamente Agora No bairro da Palmeira Em seguida A gente posta aí pra vocês Beleza Então fica no aguardo aí Se não ativou o sininho Ativa pra receber o vídeo Assim que a gente estiver postando Vai bater a notificação aí pra você Quando você ativar o sininho Beleza Tamo junto E aí Tchau Obrigado.